Vem com a xereca, vem com a xereca, vem com a xereca, por cima da peça Vambora! Vem com a xereca, vem com a xereca, vem com a xereca, por cima da peça Vem com a xereca, vem com a xereca, vem com a xereca, por cima da peça Vou te comer. Joga a boceta por cima da vara, vem pra escolinha do DG Joga a boceta por cima da vara, vem pra escolinha do RRD Vem, 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 vem com a chequinha molhadinha Vem com a escolinha do RRD Pachequinha molhadinha diúlio,邊, vrejo bacholinho fachequinha molhadinha nega, devia os meus usuários A chequinha molhadinha É mais uma do TG, o bonde tá forte Apresento pra você, DJ, ele é religioso O cara que mais cola é patricinha de BH, pô Ele é inovinho, o jeito que você gosta, sua filha é da tua Vem, 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 vem Vem, vem, vem